Por que Deus sabes que vivo com os dores? Sou-te Onde eu pego o teu vaso na bela como um bom fofo Se a vida é cruel aceito porque nós somos o dobro Inimigos não batam sem crescimento Atrás do tesouro em ouro Eu tô com os dores Estamos a banhar as armas em roubo posto Já banhei todos prontos Mas do pronto se for a rapa Engala sempre o engordo Por isso nunca a sair ao dobro Esse reconhecimento que ninguém vos levaria Sou-te Porque tenho o meu estilo já o vosso tira a foto e copia Minha diazão é festa O vosso passo está muito lento Nunca fui atrás do cash Porque o que eu diriz é o meu talento Que és um beijão no ex Mal quer ser para ser presente Toda a gente sabe o que acontece Quando alguém tem nenhum conhecimento Sei que a fortuna só cresce Nunca tão com o movimento Coisas baixas só te param Sem falta te levar adentro Cabra não para no tráfico Venha o destino do carregamento Tendo o certo com o combinado Para salvaguardar nossos investimentos Não dá para jogos amistosos Quando a aposta é sempre quita Quando a time é clombiana Eu defendo as coisas que eu digo Eu sou-te Sou-te Quando fego-te o vaso na balcão Um povo fofo Se a vida é cruel aceita porque nós somos o dobro Inimigos não partam se cresce Atrás do tesouro em ouro Em todos os lados Estamos a banhar as armas em fogo posto Já venho em todos prontos Mas do próximo Galo é sempre um ego Por isso eu não quero sair ao dobro A sala sem companhia Que tá limitada a quanto fazes quito Sempre do olho nem escrito Voltas a minha cama até chegar o tiro Isto não é passo a tempo Porque eu passo a vida em correria Aderás-as ao meu tempo Para voar na hora que batia Para abrir a cortina Começar o show porque o lobo Não deixas-te a batir Móquimista Faço-te barras de ouro Peso de umas homens é a nossa idê linda Eu não vou cair na boca do lobo Agora que só tenho um topo na minha Estou a tira Pestas para o meu bolso Que eu construo a minha moradia O cheiro, o som da minha bolsa O futuro da minha filha e filha A roeira, a corda no pescoço Quando o lobo protege as suas crias Serei paga com o tempo pronto Mas não faço conta, tenho boa vida Minha que não espera Porque há sempre quem te passa Põe a minha Já vivo nos dovos Ovo 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 Nós somos o Dovo Inimigos não guardam o segredivo Atrás do tesouro em oro Eu estou com o refútil Estamos a banhar armas em voo posto Já banhei todos protos Mas no pronto se corra A Dona sempre o endure Por isso eu nunca saio não no morro Amém.